Hoje você conhecerá a sétima letra do alfabet, que é uma letra bastante simples e sem muitas complicações. Esta é a letra Zayn, em sua forma de imprensa e também em sua forma simplificada. Esta letra representa o número 7. O som do Zayn é como a letra Z de Zebra, como por exemplo no nome Esdras, que em hebraico é Ezra. Ou como na palavra Ouro, que em hebraico é Zahav. Ou também como no nome Zorobabel, que em hebraico é Zerubabel. A letra Zayn é bastante parecida com a letra Vav. Geralmente se confunde bastante estas duas letras. Uma dica é que a letra Zayn lembra bastante uma bengala, enquanto a letra Vav lembra bastante uma vela. Então, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.